Durante toda semana serão realizadas ações de conscientização no trânsito, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. Aqui a gente está na rua 132, no Setor Sul, onde foi montada uma blitz voltada para a conscientização do ciclista, para ter esse cuidado também com o ciclista nas ruas da capital. Quem vai dar mais detalhes para a gente é que é o Horácio Ferreira, gerente de educação no trânsito da Secretaria de Mobilidade. Olá, tudo bom? Conta para a gente como serão essas ações, em especial essa daqui, como que funciona hoje. Essa é uma ação educativa, onde nós trataremos o condutor do automóvel para que ele possa respeitar o ciclista na via pública. Essa é uma via que tem uma ciclorrota, onde o trânsito é compartilhado entre veículos automotores e ciclistas. E aqui, mais do que nunca, a importância de alertar os condutores em dar preferência ao ciclista quando aquilo estiver transitando. Hoje, o que a Coiânia tem feito para o ciclista? São quantas ciclorotas, ciclofaixas? Esse investimento continua? Sim, nós temos hoje cerca de 88 quilômetros do sistema cicloviário. E a proposta é que nos próximos anos isso seja dobrado, no mínimo, para justamente atender, fazendo novas rotas, estruturando as existentes para atender o público ciclista, que cada vez é maior em Goiânia. Essa ação não acaba aqui, né? Durante a semana terão outras, como que serão? Sim, essa é uma das ações da Semana Nacional de Trânsito. Teremos, quarta-feira, um exercício de atividade de segurança viária junto a ciclistas e condutores de automóveis. Na sexta-feira, uma grande ação integrada na BR-153, em frente à Secretaria Municipal de Mobilidade, onde vai estar presente Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, teremos também a Triunfo, teremos o DETRAN, em uma ação integrada para a conscientização do pedestre na travessia segura. Tá certo, muito obrigada pelas informações aqui. Olha só, o pessoal que está passando, os motoristas estão recebendo kits, tem aquela conversa rápida ali com os agentes de trânsito, para poder ter esse respeito maior, né?